A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me escondi atrás dos túmulos Entre em covas abertas Pulei o muro do cemitério Gordiei também alguns policiais e funcionários do cemitério até mesmo a delegada eu tive uma luta corporal com ela padre Ai, era que me pegaram me algemaram me levaram presa para a delegacia apreenderam a minha panela ai, levaram a minha velha panela padre Foi aí que deixei O Adalbertinho lá naquele cemitério Frio, escuro Será que Será que Deus vai me perdoar, padre? Minha filha, eu vou pensar na sua penitência É muito grave o que você fez Você tem que largar essa panela Não é com a panela que você tem que fazer justiça É Deus que nos justifica Sim, Deus Se apegue a Deus Coloque Deus à frente de tudo Engraçado que dia desses um homem me procurou O nome dele era Era Ivanildo Sim, Ivanildo, ele se chamava Ivanildo Parecia meio perturbado Me perguntou se eu conhecia algum Algum orfanato Porque ele disse que achou um menino abandonado no cemitério Eu não acredito em coincidências É ele, o Adalbertinho O que? Nada, padre, não tenho tempo para explicar O senhor sabe para onde este homem foi? Sim, sim, ele me entregou um panfleto Ele deixou um panfleto de uma mulher que está trabalhando De babá Diz que era sua irmã E pediu Para que eu a procurasse Caso eu soubesse de algum orfanato Ele disse que ia deixar o menino lá O panfleto está aqui Os sirenes, padre O senhor chamou a polícia? Chamei Essa é a sua penitência Você tem que se entregar à polícia Para Deus te perdoar E eu reformar a minha igreja O quê? Padre! Mas se foi a minha recompensa E a reforma da minha igreja Padre, bem que o senhor me avisou Deus é muito melhor para acertar o alvo do que a panela Agora, me dê o panfleto Me dê pernas para quem te quer Eu vou antes que a polícia chegue Tchau, senhor Deus é muito melhor para acertar o alvo do que a panela Obrigado.